Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Nossa Senhora Aparecida, viva a Mãe de Jesus e Nossa. Hoje celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida. Quero te convidar para que você permaneça aqui conosco para escutar a Palavra de Deus nesse dia tão lindo que o Brasil inteiro louva e agradece a Deus pela Mãe Aparecida, por aquela que concebeu no seu ventre sagrado o Filho de Deus. E aqui para nós, no Brasil, Nossa Senhora Aparecida é a nossa padroeira, aquela que com o seu manto sagrado cobre todo o nosso país para que possamos, debaixo dessa realidade protetora, vivamos na graça de Jesus. Fazer o que Ele vos disser, é isso que ela nos pede no Evangelho de hoje. Então vamos escutar o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. E eu te convido para que juntos possamos abrir o nosso coração e deixar com que a Palavra de Deus faça morada em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que Ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, enquanto os convidados já estão embriagados. Serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Canadá, Galiléia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos. Olha que coisa mais linda o evangelho de hoje. Jesus, que no evangelho de João, está num casamento em Canadá, Galiléia. As bodas de Canadá, como nós conhecemos muito bem. Estavam os discípulos e também a mãe de Jesus, Nossa Senhora. E diante da situação que ali estavam vivendo, nesse casamento, veio o vinho a faltar. Uma das coisas importantíssimas no casamento da época de Jesus era o vinho, porque o vinho tinha o sinal da alegria. E os casamentos eram grandes. Eram uma semana, sete dias, oito dias de casamento, de festas. Quando faltava-se o vinho, o casamento terminava. Então, sabia-se da preocupação com esse momento importante, que era a vivência do casamento. Então, não poderia faltar vinho. E a mãe de Jesus estava atenta a isto. Maria, a Nossa Senhora, aquela que está atenta aos detalhes, atenta a tudo aquilo que acontece na nossa vida. Sabendo que muitas vezes o vinho da alegria vem faltar na nossa realidade, Maria é a primeira que diz, eles não têm mais vinho. Vai até o Nosso Senhor. Olha que relação direta que Maria tem com Jesus Cristo. porque ela vai e diz para eles, olha, eles não têm mais vinho. Só que tem uma fala do Nosso Senhor que é bem interessante e que nós precisamos analisar bem para entendermos. Jesus responde para Maria, mulher. Primeiro, Jesus chama Maria de mulher e não de mãe. Olha que interessante. Por que isso? E Ele diz assim, mulher, por que dizes isto a mim? Essa expressão mulher está relacionada lá com Gênesis. Está bem? Porque Maria é a nova Eva. Então, Jesus se direciona a Maria como mulher. E aí, depois, na sequência, Ele diz assim, minha hora ainda não chegou. Essa frase de Jesus está dizendo porque ali inicia a realidade primeira do Nosso Senhor. É o seu primeiro milagre que Ele vai realizar. Então, Jesus vê essa situação e questiona Maria. E aí, depois, na sequência, dizendo assim, sua mãe disse aos que estavam servindo. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, mulher e mãe. E aí, olha o que Maria diz. Fazei o que Ele vos disser. Ou seja, Maria é aquela que mostra para Jesus que o momento dEle chegou e ela vai ser essa intercessora, aquela que faz a ligação entre nós, os servidores, com o próprio Jesus. E aí, ela diz, fazei o que Ele vos disser. Aqui tem um questionamento que nós podemos fazer também. Será que estamos fazendo aquilo que Jesus está nos dizendo? Porque é Maria que pede isso para nós. Fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Ela faz essa intermediação para que nós cumpramos em nossa vida aquilo que Deus tem para nos dizer. Aquilo que Deus tem para nos fazer. Então, por isso que essa frase de Nossa Senhora é importantíssima nessa festa de hoje. E aqui a gente traz para a nossa realidade brasileira. Será que o Brasil está fazendo tudo aquilo que Jesus está nos pedindo? É um pedido de Nossa Senhora para a nossa nação. Fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Que nós consagremos hoje o nosso Brasil à proteção de Maria para que ela cuide de nós, nos levando até Jesus para que nós possamos fazer tudo aquilo que Ele pede para nós. Nós somos uma nação cristã. Uma nação que temos Cristo como sendo o centro da nossa vida. Então, precisamos fazer aquilo que Ele nos pede. E aí, depois, nós temos a narração do milagre, né? Como nós ouvimos aqui. E esse vinho que o nosso Senhor pode trazer para a nossa vida, para o nosso Brasil, para alegrar o povo brasileiro. Nós pedimos à Nossa Senhora, Mãe Aparecida, nos ajude a fazer a vontade do Teu Filho Jesus. e peça para Ele para transformar a água. Esta água que, muitas vezes, com tanta turbulência, com tanta situação difícil que nós vamos vivendo no nosso país, se transforme no vinho da alegria, o vinho novo, para que possamos viver tempos de paz na nossa nação, para que possamos viver tempos de alegria entre nós. Uma alegria que é nata no povo brasileiro, que conserve, Mãe Aparecida, toda essa realidade, tudo aquilo que a Tua presença nos traz. Então, por isso, meus irmãos, hoje, celebrando a festa de Nossa Senhora Aparecida, nós agradecemos a Maria Santíssima por ter escolhido também a nossa nação para ser a Aparecida, aquela que apareceu no meio de nós, ela que apareceu para nos dar a graça da Sua presença, a concebida, sim, a marca do pecado original. Que Nossa Senhora Aparecida proteja o povo brasileiro, que nós possamos consagrar a Maria a nossa vida e que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, proteja a cada um de nós. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Nossa Senhora Aparecida, viva Maria, viva a Mãe de Jesus e Nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã. Amém.